Conversar aqui com o jogador Marquinho, que vem com o principal reforço dessa equipe do Vasquinho desse ano 2014, essa temporada. Marquinho, como é que você viu essa etapa inicial, sua equipe se confrontando contra a equipe da Trisibela e ninguém conseguiu abrir o marcador nos primeiros 45 minutos? Legal, o jogo tá difícil, é um campo pequeno, ruim de jogar, por ser pequeno, mas eu acredito que nós faz o gol. É um tempo, um pouco de paciência, o time é técnico e a qualquer momento nós podemos chegar na cara do gol e abrir o marcador. Tem que ter paciência, né? É um jogo de ataque contra a defesa.